do canal do youtube no fernando carlos eletricista instalador hoje mineirinho vai mostrar pra vocês buchas de nylon e todos acredito eu que conhecem as famosas buchas de nylon ou seja aquelas bolsas da fischer ou qualquer outra marca que a gente conhece essas bolsas comum dinário bolsas essas que temos de vários tamanhos vários formatos temos bolsas para todos os modelos bolsas para com fixadores com fixação temos bolsas para gesso assim e temos bolsas para gesso assim longa temos bolsas para gesso assim também curta e temos vários modelos de bolsas inclusive temos as bolsas também assim temos vários modelos de bolsas para tijolos furados para gesso para madeira e a todos afins nós temos bolsas para para fazer nossos trabalhos para fixação temos essa bolsa de aço aqui conhecida como para bolt que consiste um parafuso uma porca de um quarto com arruela e tem a sua extremidade tipo uma bala aqui quanto mais você força aqui embaixo mais ela vai aprendendo mas hoje o mineirinho quer mostrar para você na prática como é que funciona essas buchas lá então não vamos delongar muito vejamos aqui ó temos aqui vários tipos de bucha já que eu mostrei as buchas temos bucha para tijolos furados bucha para tudo quanto de jeito só que na hora que você for comprar sua bucha tem que tomar cuidado para sua alvenaria seja ela tijolo baiano que é esse tijolo furado vejam temos que tomar cuidado na hora de comprar bucha porque essas buchas comum se você ultrapassar o embolso que geralmente um centímetro de massa que é o reboco e alcançar o tijolo essa bucha vai ficar assim ó que que isso vai acontecer que vai acontecer que você não vai conseguir apertar porque você vai inserir o parafuso nela e ela vai se adentrar para dentro do tijolo quando você vier fazer força com a sua chave de fenda ela vai se expandindo até soltou dentro do tijolo tijolo isso acontece demais aí tem alguns fabricantes que fazem esse tipo de bucha aqui para tijolo furado aonde você começa a apertar ela ela vai se expandindo ela vai inchando então nesse caso aqui ó quanto mais eu apertar mais ela vai expandir mais ela vai inchar aqui ó ela vai inchando ela vai descendo então ela vai ficando presa e dá um excelente acabamento mesmo sendo tijolo furado e temos essa outra aqui também ó para tijolo furado mas acontece que essa aqui é o mesmo caso você vai apertar ela e o parafuso vai ter que transpassar a bucha inicial para poder fazer a fixada então vejam bem ó eu estou aqui fazendo com que a chave de fenda faça com que o parafuso alcance a guia da bucha reparem que é tijolo baiano tijolo furado então ó parafuso já alcançou a guia os senhores irão reparar que daqui a pouco ela vai se expandir formando uma expansiva aqui nessas abas dela essas abas vão ficar bem expandidas assim que assim que o parafuso chegar lá no final da guia ela já vai começar a fazer ó parafuso já chegou lá no final ok pode ver ó que eu vou apertar e ela já vai descendo ó quanto mais eu apertar mais ela vai descer ó vejam que quanto mais eu aperto mas ela vai se expandindo até chegar ao final da guia aqui ó vejam senhores que ela chegou ao final mas que que aconteceu aqui ó ela é uma bucha para tijolo furado serviria até para gesso mas ela não alcançou o seu objetivo ó deixou um espaço entre o tijolo mas isso aqui é claro que estou fazendo sem o reboco se eu tivesse um centímetro de reboco seria suficiente para ultrapassar o tijolo e isso aqui encostar na base do tijolo então esta aqui tem o dedão de qualidade do mineirinho para trabalhos com tijolo furado tipo baiano já esta outra aqui que todos conhecem esta o mineirinho também não aconselha porque passou o reboco entrou no tijolo a tendência dela é só ficar roçando até afundar então senhores notem que a melhor bucha para trabalhar com tijolo furado tipo esse baiano é esta bucha aqui da ficha vou mostrar para os senhores aqui no caso esta bucha aqui ó porque assim que ela passar o reboco ela vai fazer isso aqui ó o parafuso vai passar pela guia parafuso vai passar pela guia assim ó e vai vazar cá em cima nessa guia aqui ó então ele vai fazer quanto mais você apertar ela vai fazer isso ó ela vai se expandindo para baixo fazendo com que ela encontre um apoio e fique firme esta aqui dedão de qualidade mineirinho para tijolo baiano agora temos esse outro modelo aqui ó esse modelo aqui seria para você colocar em móveis de MDF esses móveis de madeira mais sensíveis então ela trabalha assim ó você vai enroscando ela na madeira no caso é o aglomerado e esses MDF da vida então aqui ó repare que ela entrou e fez o próprio acabamento então o tanto que você for apertando aqui ó ela vai fazer com que fique firme veja que eu tenho aqui uma placa de isofoco ó e tá firme ó ok quanto mais eu apertar mais firme então esta bucha aqui também o mineirinho dá dedão de qualidade para você usar ela para madeira ok então esta aqui ó esta bucha aqui serve para você usar em madeiras mais frágeis tipo aglomerado MDF essas coisas assim então ela vai cortando aquele pó de madeira prensado fazendo com que ela vai ficando firme ok então esta aqui show de qualidade tem essa outra aqui também que é para tijolo furado que ela também o parafuso transpassa e vai apertando fazendo força agora vou mostrar para os senhores agora o modelo de gesso temos aqui então uma placa de gesso de tão branca que está vai ficar meio complicado então aqui vou mostrar para vocês porque temos que tomar cuidado com essa bucha para gesso essa bucha para gesso isso os senhores encontram no mercado ela longa e enquanto ela curta isso quer dizer que você tem que tomar cuidado porque se você pegar uma placa de gesso seja gesso acartonado ou essas plaquinhas de 60 por 60 veja o que acontece ó vou tirar um pouco da luz para a gente conseguir enxergar alguma coisa aqui veja o que temos aqui ó temos uma bucha longa ela passou a plaquinha e dificilmente ela vai conseguir o intento de segurar já a bucha curta ela já vai ter melhor aderência para fixação aqui no caso essa longa aqui ó ficou longe não dá já a curta top de linha mas o sentido dessa fixação de bucha é o mesmo para aquela outra que eu mostrei no tijolo baiano vai ter que apertar a chave de fenda até alcançar a guia no gesso no caso aqui ó ela foi transpassada no gesso veja que ela já está sendo o parafuso já está sendo guiado para a bucha para fazer o acabamento da prensada olha senhores isso lá dentro do gesso o parafuso se ele perder a guia ele não consegue fazer a prensada então aqui eu demonstrei como se ele perdesse a guia agora eu vou direcionar ele para que ele não perca a guia isso eu fiz de propósito porque o parafuso vai mostrar que se ele perder a guia a gente perde esse gesso ok isso às vezes a gente compra determinadas buchas elas estão com esse tipo de defeito então tem que fazer uma prévia antes para não correr o risco de perder a bucha lá dentro do gesso então aqui ó eu coloquei para os senhores verem que a bucha de gesso aqui ó assim que o parafuso transpassar a guia no caso aqui ó ok passou a guia então agora ele vai começar a fazer o trabalho de fixar então quanto mais você apertar mais essa fixação vai ser melhor por isso que o parafuso tem que ser um pouco maior em relação a bucha ok aqui por exemplo já está bem apertado tchau então essa é a dica do mineirinho e temos a outra bucha aqui também ó que ela trabalha em gesso só que da seguinte forma ela tem uma guia essa guia funciona para você não errar o o parafuso então ela é colocada assim puxa a guia para baixo e faz isso ó enfia assim e ela vai alcançar o gesso lá em cima lá dentro ó vou mudar aqui a posição imagina vocês que ela entrou lá no gesso e colocamos a guia aqui embaixo então o parafuso na guia e vamos apertando aqui até alcançarmos a bucha digamos que e então aqui ó ela alcançou o parafuso alcançou a bucha para você apertar esse parafuso só tem essa forma aqui ó você tem que segurar essa guia e apertando ó você segura a guia e aperta essa guia você tem que segurar ela você vai segurando a guia segurando a guia segurando e vai apertando até você conseguir o seu intento apertou ela vai ficar dessa forma ok se você gostou desse vídeo aí deixe seu like ajude o mineirinho compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva que o mineirinho lhe agradece obrigado e aí